Começa a vigorar a redução da taxa de juros máxima para empréstimos consignados aqui no país, modalidade que é destinada aos aposentados e pensionistas do INSS. Para os empréstimos com desconto em folha de pagamento, o teto é de 1,91%, já as operações por meio do cartão de crédito, os juros, vão até 2,83%. Alan Gani, de volta aqui aos nossos estúdios, nosso comentarista de economia, você já alertou outras vezes sobre, muitas vezes, o perigo de se contrair tantos empréstimos no caso do crédito consignado. E essa questão dos juros, o limite, pelo menos isso é positivo? Então, Tiago, eu não vejo de uma maneira positiva. Por quê? Porque o fato de você estabelecer um teto significa que, para os bancos, a operação não vai se tornar viável economicamente. E o que o banco vai fazer? Ele acaba reagindo. De que maneira? Ele vai reduzir a oferta de crédito. Quando a taxa era maior, para o banco era vantajoso emprestar mais, portanto, a oferta de crédito era maior. A taxa de juros, ela tem um nível de equilíbrio. Se eu coloco essa taxa abaixo do nível de equilíbrio, ou seja, de maneira que a operação não seja mais sustentável para os bancos, o que o banco vai fazer? Ele reduz esse seu custo. Reduzindo esse seu custo significa que ele está reduzindo a oferta de crédito, portanto, de uma maneira geral. No mercado, a oferta acaba diminuindo. Ou ele pode compensar com aumento de taxas em outras modalidades. Eu nunca acho que interferência no preço, seja em salário, seja em taxa de juros, seja em preços que a gente observa no mercado mesmo, elas são a solução do problema. Elas são paliativas e acabam gerando distorções à frente. Não, alguém pode pagar essa conta, claro, né? Como sempre, né? Geralmente, quem paga é o próprio consumidor, ou com menos crédito ou em outras modalidades. O que é muito importante, Tiago, é a gente atacar as causas estruturais da elevada taxa de juros no Brasil. E aí tem diversas causas. Que a taxa de juros é alta e penaliza a população, não há a menor dúvida. Mas a gente tem que atacar as causas, senão a gente sempre vai ficar aí em medidas paliativas. Perfeito. O Alangani ainda volta no Jornal da Manhã e daqui a pouco a gente fala mais sobre as notícias de Brasília e, claro, a cúpula dos BRICS, 9h25.